Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem. Olha gente, o banco dele é um panela de pressão. Ô Fred, esse carocinho que criou nele, foi de que? Isso é uma vermelha, isso é uma vermelha. É? Isso, tem caboclo que tá em romeco, mas eu tratei o like as conto tocha. Oi. Sim, aí me diga uma coisa, vamos tirar pela minha vaca, né? A minha vaca não tem bezerro não, a lavrada. Aí ela dá 20 litros de leite. Ela é pra dar quanto de lucro pra mim? Ela é pra deixar 50%, sabe? De lucro mesmo? Mas o leite vem aqui, o leite tá caro agora, ela tá deixando mais o gado, a vaca. É, porque a minha, a minha acho que tá dando 30 de lucro por dia a minha vaca. É, olha, você investe 24, é pra ela voltar 48. Antigamente ela deixava 50%. Você dá só o concentrado. O volumoso acaba produz dentro da propriedade. É, o volumoso acaba ter que plantar e fazer de conta que é pasto, né nativo? É. Não pode, não pode contar. Aí ela tem que comer o concentrado e dar metade, né? É, deixa 50%, mas agora você pode botar na ponta do lápis que estão deixando mais. Que o leite tá bom, devendo. Acho que estão deixando na faixa dos 70% de lucro. É. Se a vaca for boa de leite, né? É. Você pode colocar na ponta do lado que elas estão deixando. É isso aí. Até o pessoal, ela tá dando uns 30% de lucro a minha. Qual? Qual é? Qual é o comércio que o cabo investe e que o cabo volta 50%? É. É difícil ter um comércio, né? O cabo investe... O cabo investe... O cabo investe... O cabo investe... Pra rotar 50%. É verdade. Rota 20%. 10, 20%. Vaca de leite veio por 100 mil reais, veio pra ficar. O carinho aqui daí. É. E, pronto, se for a minha... Minha vaca, né? Eu gasto 20 reais de ração por dia com ela. Talvez não gaste isso tudo. Isso aí, Fred. Não tô gastando tudo ainda não. Mas... Na média de 20 reais. É. A palma não conta. É. Aí... Ela tava deixando 30. 30 reais de lucro, né? É. Falgado. Aí... Eu não conto com a palma, porque eu tenho muita palma lá, né? É. 30 reais por dia. No mês é 900, né? É. Aí o cabo disse, tinha... Venda essa vaca. Eu disse, rapaz, não posso, porque o dinheiro dela e da outra é pra pagar o vaqueiro. Tá entendendo? Exatamente. Aí não posso. Tem duas vacas lá que eu não posso vender, que é de pagar o vaqueiro. Aí eu usei a cabeça e disse, rapaz, eu vou ficar com essas duas vacas. Não vou vender agora. Vou botar um caba pra tomar a conta dos bichos. Mas eu, que é nós dois, sabe? Sei. Eu saio daqui e vou pra lá rodar eles. É a renda mais, né? É. Não, porque o caba tem que estar de dentro, né? É. Não, tem que estar de dentro. Tem que ter o cabelo. Mas o que você tá dizendo é certo mesmo. É. Se pegar uma vaca que dê 35 litros de leite, ela vai comer em média de quantos quilos, mais ou menos? Faz a conta aí. Se a vaca dá 35 litros. Os 12 quilos é o máximo lá. Os 10 quilos pra 12. É. De concentrar. É, a de João do Ó é esse. Ó, é esse mesmo. A de João do Ó dá 35 litros quando ela tá no pique mesmo. E João do Ó dá 12 quilos. É. De 10 a 12. Só que ela chega até a abusar, sabe? É, abuso mesmo. Você tem que estar misturando de ração, né? É. Um dia dá com trigo, aí variando. É. O criador inteligente ele vai mudando, né? É. Aí, se for 12 quilos, fica 24 reais. Vamos dizer 30 litros de leite, né? É. Dá 75, né? Aí, rapaz dá um lucro muito. É 70% mesmo. A vaca sendo boa. Enquanto a vaca mais boa de leite, mais lucro dá, né? É. Porque você vai tratar só de um, né? Por isso que eu tava conversando com o rapaz lá, o empresário. Depois vai aparecer quem é, sabe? Porque ele disse, Dinha, pode dizer que essa vacaçou. Ele disse, não, não, não quero não. Eu quero dizer a verdade. A minha é essa, a sua é essa, né? É. Porque no futuro, no futuro os cabos vão dizer, Eita, Dinha, um laranja, né? É. E eu não sou laranja. Laranja é uma coisa falsa. É. E você é um caba verdadeiro. Eu sou verdadeiro mesmo. Eu brigo pela verdade mesmo. Eu raro comigo mesmo. Aí... Me deu um bocado de leite. Deu essa hora? Deu, é porque a ração agora não tá a ração certa. O Bruno misturou trigo. Trigo não dá leite, não. Tu achas que não dá, não? Não dá, não. É só pra dar sabor, é? É pra dar sabor. O palato tá usando, irmão, mas... Nem tem energia, nem proteína. É muito rico em fibra. O trigo. Mas trigo não é carboidrato? Não é... Ali não é o trigo não. Aqui só é a casca do trigo. É só a palha, né? Só a palha. Tô entendendo. Isso aqui, ali a panela é o tambureto dele. E aqui a garrafa é o meu tambureto. E aqui a vaca prefeitura. Pra quem tá entrando no canal agora, a prefeitura é muito conhecida. Porque se soltar os 10 bezerros aqui, todos os 10 mamam nela, ela lava as pernas. Que não apoia aquele bacurinho. Ela nem liga. Por isso que chama ela de prefeitura. Que todo mundo... Mama na vaca. E ela disse que é verdade, tá vendo? Prefeitura? Não, não. Se soltar 10 bezerros com fome, mama os 10 nela, não mama. Mama. E ela só vai abrir as pernas. Dá pra não melar meu tambureto? É grande, viu gente? Foi 3 vacas grandes que eu vi. Foi essa. Uma lá no rapaz que tá vendendo vaca. Lá em Micael, que é mais acido delgado. E... A de Sérgio Medeiros. Mas Sérgio já vendeu a dele. Mas é uma vaca, uma grande. Mas das 3, essa é a menor. Mia grande desse jeito, né bicho? É. Olha a minha altura aí, ó. É, a altura é alta. É mais alta do que eu. Tem um metro e... Parece que um metro e oitenta e... Um metro e setenta e oito. É, então tem quase um oitenta. É uma vaca, não tem nada. Vai pegar ela todinha, tem que ir pra longe, ó. Essa bezerra dela é filha holandesa ou não? É. Bom, então uma bezerra dessa vale um dinheiro... Vale um dinheiro que ele nem margem, né? É, Mércio. O dele aqui é 2 anos. É outra vaca. É. 2 anos e meio. Aí, gente. O dono dessa vaca é o tio dele, Bruno, né? É. E... E teu avô, como é que tá? Tá por lá lindo, dedicado. Tá? Tá. Até que eu vou falar, gente. Você vinha pra cá e fazer um gesto, né? É. Zé Santinho, gente. Aqui é Sítio Fortuna, em São Vicente do Ceridó. Quando eu tava em São Vicente, os acabam perguntar. Cadê o Zé de Santinho? Eu vejo lá nos vídeos de Dinho, os acabam da gente. É. Tem ano que eu passo por ele, sabe? Ali ele tá ali sentado. Mas deixa ele à vontade, que ele tá vindo das vistas, né? É. Aí ele tá ali, ele tá meio doentado com essa diabetes dele. E não diga que ele comeu 15 pinha, tu viu? Sim. Aí ele convergou pra cima de mim, ele é mais sabido. Daquelas pinha só com mim. O bicho é sem vergonha, ele se botou pra cima dele. Olha, gente, que bezerro bonito, perante de Deus. A prefeitura tá dando ainda deitar uns oito litros, dez litros ainda? E aí, quando eu organizar mesmo, eu vou ver se... vou antecipando... Quando eu empresta lá botar mais vaca, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, vender as minhas, vou pra plantar palma e vou pegar o dinheiro de outra, vou comprar a ração, encostar, estocar, tá entendendo? Sei. Pra ter o controle. Porque muda, muda tudo, né? É. Não é. Ali a vaca não quer aceitar aquela ração, né? É verdade. E vaca leiteira, uma vaca que não dá leite, ela pode botar um saco que ela come. Mas se ficar dando todo dia, ela abusa, né? Tá abusa. Sim, é que nem nós távamos falando, pra vaca leiteira, é melhor o milho moído ou aquele falete de milho mesmo? Explica aí. Tem gente que diz que o falete de milho é melhor, né? Porque o milho... Porque a covete é mãe, a vaca. E o... O milho moído, a vaca caca é mais inteira. Inteira, né? É. Que lá no meu curral, meu amigo, parece que a vaca tá rolando cheira de milho no chão. Porque passa direto, né? Viu? Agora nessas fazendas que o caba anda aí, o que o caba vê é soja e falete de milho. É, o farelo de milho. É. Porque tem o farelo de milho e tem o milho moído, né? O farelo de milho é um pozinho, né? É. Os cabas só usam soja e falete de milho. Porque não estrói. É. Aí deixa... Eu fui uma vez na casa do velho e disse, meu filho! Nessas fazendas que eu ando aí, você quer aprender a tirar leite, use soja e falete de milho. É a ração concentrada de vaca. É. O velho de oititano falou isso pra mim. Esperiente, né? O velho nasceu e criou gente criando vaca. Aí uma vez Sérgio Medeiro disse, o que dá leite é soja. Ele disse, torta não dá leite. Torta dá leite. Mas não dá que nem soja, né? É. Aí deu aquele mal entendido e ficou uma polêmica danada. O cara não compreende bem, né? É. Mas o que Sérgio disse na parte é certa. A soja junto com o farelo de milho da vaca produz mais leite, né? É. Exatamente. A vaca produz mais leite. Essa aqui eu gosto de pegar assim, seu conhecimento. Especiei que a vaca já vinha pra cima de mim aqui. Depois acontece daí. Em vez de quando o caba chega e diz assim, fulano tá aleijado, o que foi? Uma vaca no curral derrubou ele. Aí vem a vaca tá assim, pegando o caba, o caba, né? É. Sem esperar. Aí eu gosto de pegar o conhecimento seu, sabe? Do seu, do seu Zé Santinho. A gente nunca sabe de tudo, né? É. Um vai passando pra outro, tá entendendo? É. O caba já aprendendo. Porque o caba morre de velho na preta, né? É verdade isso. Olha, isso é a prefeitura de Itália, viu? Isso é seda, dois e pouco, né? O homem mais sabido do mundo foi o Rei Salomão e não aprendeu tudo. Não aprendeu não. Que foi pra idolatria, né? Foi. Você tá lendo a Bíblia, é, Fé, tu? Só faz ver quanto eu gosto de dar umas olhadas. É. Todo mundo agora tende a aprender um pouco, né? Foi o defeito que eu vi em Salomão. Não, não, assim, não. Porque Deus quem disse, né? Que isso era um defeito, né? Tu sabe de quem o Rei Salomão era filho? Rei Davi? É, está lendo mesmo, Rei Davi. Tem coisa que eu sei, mas tem coisa que eu não sei não, sabe? Ô galinha bonita, olha a maluquinha. Hã? Deu nem ter ainda. Pô, mas deu muito leite ainda, viu? Amanhã é cedo. É cedo. Até bem amanhã dá leite esborrotando, né? Dá. De manhã é bonita, tira vinte litros na espuma. Nela? Sim. Vinte litros na espuma. Vinte litros na espuma. E se comerse mais ração ainda, hein? É porque, o que eu falei. Olha, ficou cheira cheia, bucheia, mas se não tiver o concentrado dos insetos, a barraca produzir leite... É um casamento, os dois juntos. Volumoso e concentrado. É. É. É... A gente vai ter uma leite da qual agora? Deve ter que ir. A gente desgota o da outra? A gente desgota o da outra. A gente desgota o da outra. Tá vendo? Agora que eu espero aqui. A gente desgota lá. Eu tava falando que a prefeitura é por isso, ó. Já tem duas mãos mandando nela, ó. Tem hora que tem um bocado. Correu. Essa aí tá com quantos dias que deu cria? Hum? Que ceguinho, ó. Aí desgota, dá pros pôr, quer? Tem. Essa aí tá bem me pinhando, tá? Tá. Que o leite da vaca é bem frouxinho, não? É, bem frouxinho. Pela... Pela tirada do cabavê, né? É. O xodó. Eu vou arreitar essa buquê na minha vaca lá. Tipo uns paradapos, uns paradapos, entende? Amarrar o rabo. Que isso da cada cipoda, não é? É, mostra a prenda aqui, ó. O caba prenda, mas tem hora que sai. Se eu quero fazer um suportezinho mesmo, já de Itajeleno. Daquele de... Um troçozinho, né? Sim, sim. Poxa, é... É de jeito demais. Aí o caba enrola, mas tem hora que sai. E na época de mosca, é que o caba leva chicotada mesmo. Tem vaca na cocheira, bate demais. Por isso que os caras tiram as pontas. Elas batem demais. E vaca com ponta, Fred? Sem falar que é um perigo, viu? Você soltar a corda. Você soltar a corda dela, sabia? Eu balança a cabeça. Oxe! Aquela sabiá que eu tenho que fazer junto, ó. Eu vou tirar a corda, ela agonia demais. Quando eu vou... Quando eu chego perto, ela já sabe. Ela fala aí, ó. Bala essa cabeça. Oxe! Eu tiro de longe assim, hein, pai. Vê na hora pegar no olho do cara. Perto. Verdade. Eita, prefeitura. Ó, vou mostrar a vaca de um em um aqui, pra vocês verem, ó. Isso aqui é a prefeitura. Isso aqui eu não sei o nome. De acordo, não. É isso aqui. É só que estou buscando. Isso aqui? Não tem mais fácil. Eu vou táchando tudo. É só que você vai me ajudar, ó. cadê aí esse que você tira ele continua inchado porque devia do que Fred? a pariu aí sempre, a raca para e enche mesmo aí fica inchado assim né? é aí mais ou menos dois meses e desincha né? não, aí com 15 dias está bem desinchado já aí começa a aumentar, aí é onde começa a tirar a inchação e aumentar a produção de leite né? tem uma vacuna para atender sem esmalhecer é né? é, até os 60 dias você tem que deixar muito com medo, porque a racação é mais de 5 aquela minha, aquela que foi de Rondual com uma cocheira por dia e a bicha não ir embora não mas também está dando um bocado de leite, isso está engordendo uns poucos você vê que ontem, fora o que a gente tira para usar em casa elas três ontem de manhã deu 29 litros né? e tem duas que só tiram três peitos, deixa para o bezerro o outro né? aí eu deixo para eles os bezerros a gente só vai escramoçando, isso quer dizer que está dando conta né? é sabe por que assim, eu deixo um peito para eles? por causa assim Fred, olha o caba tira o leite todo, aí deixa eles passadinhos, o caba passa até meio dia mais vaca né? é mas ele fica esticando uma coisa que não tem mais o dia todinho é sabe que aquilo deve ferir o peito da vaca? é porque fica incomodando a vaca esticando demais é só a vaca também né? aí eu sei o que eu faço, eu deixo um peito, ele tira um peito dele, ele limpa os outros que sobe um restinho né? que ela não solta né? é, sobe com a taxa aí a gente vê que o busto fica bem cheinho, aí eu boto no estiqueiro e corto a palma dele aí quando for de tarde vem, bota para mamar, quando tirar o leite mais um peito, bota mais ração, palma e eu estou notando a bezerra bem desenvolvida viu? é o certo que desenvolve o peito de um né? desenvolve rápido isso aí, valeu, muito obrigado viu? obrigado também olha o tio quando as suas vacas aparelham na sua casa porque essa aqui gente, é do tio dele é, do arroz dele aqui em José Santino e valeu e fiquem todos com Deus se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem